Deixo tudo assim, não me importo em ver A idade em mim, ouço o que convém Eu gosto é do gasto, sei do incômodo E ela tem razão quando vem dizer Que eu preciso sim, de todo cuidado E se eu fosse o primeiro a voltar pra mudar O que eu fiz, quem então agora eu seria Ah, tanto faz E o que não foi não é Eu sei que ainda vou voltar Mas eu quem será Deixo tudo assim, não me acanho em ver Vai dar de mim, eu digo que condiz Eu gosto é do estrago Sei do escândalo E eles têm razão quando vem dizer Que eu não sei medir Nem tempo e nem medo E se eu for o primeiro a prever E poder desistir do que for dar errado Ah, ora se não sou eu quem mais vai decidir O que é bom pra mim Despenso a previsão Ah, se o que eu sou é Também o que eu escolhi Ser Aceito a condição Ah, ora se não sou eu quem mais vai decidir O que é bom pra mim O que é bom pra mim Dispenso a previsão Ah, se o que eu sou é Também o que eu escolhi Ser Aceito a condição Eu quero ser um